O Deus forte está aqui E nós vamos sentar Até Suar camisa Lobo rei, banda Lobo rei dos reis, aleluia Onde, onde está o seu Deus? Onde, onde ele está? Onde, onde está o seu Deus? Onde, onde está o seu Deus? Onde, onde, igreja? Onde, onde está o seu Deus? Onde, onde ele está? Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus de vitória, varão de guerra Poderoso é o Senhor De vitória, varão de guerra Poderoso é o Senhor Lobo rei, lobo rei Como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como o Jeová Não há outro que eu conheça Deus forte como o Jeová Deus forte como o Jeová Deus poderoso é o Senhor Pelo vitória foram se derra Quem poderá ser um Senhor Oh 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 oh... Oh oh oh... Oh 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 oh... Oh oh oh... Oh 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 oh... Oh oh oh... Oh ohhh... Meu Deus! Meu Deus está no céu, meu bem no meu coração Todo mundo está pronto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu, meu bem no meu coração Todo mundo está pronto, mas o meu ressuscitou Vocês! Levante a mão, levante a mão lá Irmãos Prada, você é o exército Ramon, 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 vocês! Ramon, Ramon, a igreja, a igreja Vocês são tremendo na batalha, viu? Exército Jiga Meu Deus está no céu, meu bem no meu coração Todo mundo está pronto, mas o meu ressuscitou Meu Deus está no céu, meu bem no meu coração Todo mundo está pronto, mas o meu ressuscitou Amém? 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 Abam? Tchau, tchau!